O que? Ó É meio que é purinho Lindo Nossa, descomendou Eu tô só esperando É, eu tô só esperando A gente tava quando chama Aí eu fechando o carro Ó Ó Vê tá? Vê ó Ó, eu tô só esperando Ó 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 O que aconteceu? Ela vende kriptonita verde, e a família toda é herói. Ei, cadê o predador? O predador. Mas aqui é o predador. E aí, cadê o predador? E aí, cadê o predador? E aí, cadê o predador? E aí, cadê o predador?